Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Afonso aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 2 de maio, mano, 2 de maio Muita coisa bacana chegando aqui no Free Fire, galera E a gente vai estar entrando aqui para trazer aqui para vocês Então já deixa um like aí no vídeo se você curte vídeos de notícias do mundo do Free Fire Se você é inscrito aqui, já vai deixando esse likezão Se não for inscrito, já te convido a você se inscrever e ativar as notificações Em primeiro lugar, galera, mandar um salve aí especial aí Para o meu amigo, o Fire Shinobi, que pediu para eu mandar um salve logo no começo do vídeo Então tá aí, Fire, aquele abraço, mano, bora nós Novo passe de elite lançamento, eu fiz um vídeo aí, se você não viu, né? Só você ir no canal aqui, nos últimos vídeos postados que você vai ver aí E o vídeozão top que a gente fez aqui mostrando o passe de elite Inclusive eu joguei, mostrei muita coisa bacana E eu já estou quase zerando ele, cara Então assim que eu zerar ele, eu vou trazer aqui essa skin Daí jogando com ela, mano, essa skin tá irada, tá irada Vamos nós aqui, mano Vamos nós, vamos nós, vamos nós aqui Lobo de batalha, cara Chegou para a gente essa nova skin Em vários servidores, mano O Diamante Royale, ele veio o que, mano? Ele veio aquela skin bem da hora Que era do comandante, comandante Red, né, mano? Red Commander, é Red Commander Eu fiz um vídeo mostrando ela No servidor da Indonésia, no servidor da Tailândia, no servidor da Latam Vários outros servidores veio aquele pacote, mano E para nós o que eles mandaram? Mandaram essa skin aqui Que nos outros servidores essa skin veio de graça, mano Com evento de login, muitos servidores veio com evento de login E para nós ela veio aqui, mano Cara, é chato demais, mano, a Garena fazer Essa diferenciação aí de servidores, mano Eu acho muito horrível isso Eu acho muito desonesto Às vezes com a gente, às vezes com os outros servidores, né, mano? Se você concorda, comenta aí, mano Porque essa skin, cara, é uma skin feia virar do bicho Tá? Essa skin é horrível Eu achei ela, essa skin feia demais É aquele tipo de skin que parece que o personagem fica pesado Quando você tá usando ela Então eu achei que essa skin aqui seria uma skin de ouro royale, mano Não uma skin de diamante royale, mano, tá? Mas como veio a feminina, né? Então veio agora a masculina E eu vou só juntar meus tíquetes Porque essa skin, eu acho que não compensa vir no diamante royale, né? Mas quem somos nós, né? E tá de volta, galera, aqui, ó O circo voltou, mano Os palhaços estão de volta, cara Se liga só, mano É uma royale especial Uma animadora diferenciada, né? Onde vem isso aqui? Aí, mano É onde que entra aquela parte que nem eu falei É a diferenciação de servidores Em outros servidores Veio uma outra arma aqui, mano Veio uma arma no royale especial Nesse nosso servidor veio o quê? Veio o palhaço Tipo Pra eles, né? Ficou difícil pra gente Mas pra eles ficou mais fácil Tá, ó Aqui, ó Vamos entrar aqui Olha aí, ó Que é o palhaço disto, né? Se eu não me engano, mano Eu tenho esse aqui, ó Exatamente É o que eu tenho, mano É muito da hora, velho Olha aí, velho Tá Esse aqui é o palhaço da meia-noite E o mais top, mano Que é o dourado Olha só O dourado é mais sinistro, né, velho E também tem as femininas, velho Eu tenho uma feminina dessa aqui Que é essa aqui também, ó Eu acho bem bacana, velho É bem legal Tá, eu lembro que em uma partida, velho Eu tava jogando Eu vi essa personagem aqui de costas Assim, velho Isso eu tomei um susto, mano Ela tava agachada de costas E ela fica com essa careta, mano Parece que tá te olhando, velho Eu mirei Puxei a mira bem pertinho aqui da cabeça Moleque Se tivesse pronto Eu tinha feito nas calças Um susto que eu levei Mas é isso aí, galera Comenta aí se vocês vão tentar Pegar alguma coisa, né, galera Três da vez O maior prêmio 999 Diamantes Isso aqui eu nem tentei, cara Porque isso aqui a gente sabe Que é meio furado Isso aqui, mano Eu nem tento isso aqui, velho Sinceramente não tento, mano Não tento Porque essa premiação aqui, ó Você teria que tirar três desse aqui E é muito difícil Conseguir tirar isso aí, né Mas, né Quem tentou aí Se alguém conseguiu Comenta, galera Porque tá difícil Conseguir isso aí, hein Vamos ver o que mais tem aqui, mano Login especial da nova temporada Do dia 2 Até o dia... Aliás, dia 2 E no dia 3 De maio, tá Porque as datas aqui Elas vêm diferentes, tá Tendo dia 2 E dia 3 de maio Você fazendo o login O que que você vai acontecer, mano Você vai ganhar um tipo de diamante Tá, que eu já vou pegar o meu Mais um que vai lá pra coleção E amanhã, no caso Quando você fizer login Você vai tá pegando aqui, ó Cinco emblemas Do novo passeio de leite Show de bola, né, galera Vamos ver o que mais tem Aqui, mano É a camisa que eu tô usando É a camisa da quinta temporada A primeira... A segunda temporada que eu joguei Eu ia treciando me jornais Foi na quarta E agora eu tô Chegou a hora Até agora aí, né Bonito demais, gente Essa camisa É uma pena que essas camiseiras velhas Elas não escondem colete Mas seria muito da hora, né Chegou a hora Mano, vamos entrar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Vamos ver se tem mais algum Outro evento Evento aqui Talvez no anúncio Porque agora É perto de meia-noite, né Só depois de meia-noite Que aparece Os novos Os novos banners Os novos eventos Legal, né Então vamos ver Que eu passo de elite 3 da vez Streamers Treta dos streamers Termo de uso Não veio nada, mano Por enquanto só Esses aí, né, mano Tá de boa E de repente 30, mano Essa 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 aqui Vai que da hora, mano Eu não vejo a hora De completar logo Isso tudo Mas o ruim, mano É 26 dias, cara Pra você conseguir pegar isso aqui Mas Vamos aguardar, né, mano Vamos entrar aí todos os dias Pra tentar pegar No passe de elite, galera Tô com 181 emblemas Falta um pouquinho Pra gente pegar aqui, ó A mochila Tá E faltam Deixa eu ver quanto 44 emblemas Talvez hoje a noite Eu termine E consiga pegar isso aqui Amanhã cedo Eu faço um vídeo Inclusive, galera Eu quero fazer um vídeo Mostrando os itens Que tem aí Nos novos Nos novos servidores Beleza Outra coisa, galera Que eu quero falar com vocês aqui É que amanhã, cara Eu vou fazer o outro vídeo também Mostrando Abrindo aqui, ó No vídeo de amanhã cedo Eu quero fazer o vídeo Mostrando isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó Caixa de itens Deixa eu abrir aqui As minhas caixas de itens Que eu quero abrir Isso aqui, cara Então vai deixando o like aí Que eu vou abrir 30 caixas dessa aqui Quem sabe Eu consiga pegar o grande prêmio Que é 19.999 diamantes, mano Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder Esse próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apóstico Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!